Olá, meus irmãos, é a Santa Paz do Senhor Jesus, agora às 18 horas, né? É o horário oficial da oração da quebra de maldição, tá? Vai compartilhando porque vai ser muito forte esse propósito, essa oração de bênçãos para a tua vida em nome do Senhor Jesus. Coloca nas redes sociais, tá? Coloca aí no seu Facebook, no seu Instagram, coloca aí no status do seu WhatsApp. E certamente, Deus vai mandar essa oração para muita gente que precisa, tá bom? E eu peço a você também que se inscreva aqui no canal, clicando na palavra inscreva-se, depois no sininho e depois na palavra todas. Eu tenho uma palavra muito forte e abençoada para te entregar. Em seguida, nós vamos ler o Salmos 91 e fazer a oração da quebra da maldição. Então, você fique atento para não perder essa oração e essa leitura dos Salmos, que é muito importante para a quebra da maldição, tá? Antes, eu quero te lembrar que domingo, 9 da manhã, eita glória, vai ser muito forte lá no canal da Avenida com o PC. E você será o meu convidado mais que especial. Eu vou passar de sábado para domingo, eu vou dormir com 12 estolas. Elas estão aqui, ó. Estão aqui, já tudo preparado, porque domingo, quando eu acordar pela manhã, eu vou estar na porta da igreja para entregar uma estola dessa, junto com essa chave, ó. Simbolizando poder, unção, virada, tá bom? 9 da manhã, você é o nosso convidado todo especial. Ao término da reunião, nós vamos levar o livro de todos os dizimistas para o alto do monte, ó, e levantar um clamor e pedir que o mês de dezembro seja o melhor mês da tua vida, em nome de Jesus, tá bom? Olha o que diz aqui, no Salmos 34, o que Deus fala claramente para nós, tá bom? Ele fala assim, ó, no versículo 12, ele fala assim, ó, quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Quer viver muito e viver bem, e ver o bem, né? Como que eu faço para ter isso? Ele responde aqui embaixo, aparta-te do mal e pratica o que é bom, procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Não é só procurar, né, sabe por quê, meu amado? Não é fácil, não é fácil porque em todo tempo há pessoas querendo tirar a sua paz, então não é só procurar e achar que isso vai vir de graça, sem luta. Compete a você, cabe a você procurar e se empenhar para que você seja cercado de paz, né? Luta nós vamos ter, mas a paz ela é interior e Deus te honra se você fizer o que ele tá falando, aparta-te do mal, ele tá falando, ó, procura a paz, pratica o que é bom. Versículo 15, ó, os olhos do Senhor repousam sobre o justo, Deus tá vendo tudo, Deus cuida de você. Os olhos de Deus estão sobre a tua vida, e ele continua dizendo, ó, e seus ouvidos estão abertos ao seu clamor, Deus tá ouvindo a nossa oração. O rosto do Senhor está contra os que praticam no mal. Tá vendo como é que você não precisa fazer nada contra aqueles que atravessam o teu caminho para fazer o mal? Aqueles que desejam o seu mal, não precisa fazer nada, ó, aquele lá faz tudo, tá vendo tudo. O rosto dele é contra isso, a face dele é contra isso, o Senhor é justo, é íntegro. E ele diz mais, ó, para-lhes extirpar da terra a memória. De repente o injusto some e ninguém nem lembra mais. Deus é maravilhoso, né? Clama os justos e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Aleluia, ó, perto está o Senhor dos que têm coração quebrantados e salva os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas, todas, o livra. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. O infortuno matará o ímpio e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos, dos que nele confiam, nenhum será condenado. Que palavra maravilhosa para a nossa vida, hein? Deus é lindo demais, Deus sabe o que faz, meu irmão. Está cuidando de tudo, cuidando de você, preparando o livramento. Descansa o coração e confia no Senhor, tá? Vamos ler o Salmos 91 agora. Em voz alta e a maldição será quebrada. Lê comigo aí, vai lá. Os que habitam no esconderijo do Altíssimo e descansam à sombra do Onipotente, diz ao Senhor. Meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobri-te-á com as suas penas e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustará do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam mil ao teu lado, dez mil à tua direita. Tu não serás atingido. Somente com os seus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois dissesse, o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá. Praga nenhuma entrará na sua casa. Porque aos teus anjos, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide. Calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com o amor. Eu o livrarei. Vou-lhe a salvo, porque conheço o meu nome. Ele me invocará. Eu lhe responderei. Na sua angústia estarei com ele. Livra-lhe e o glorificarei. Sacia-lhe com longevidade. E lhe mostrarei a minha salvação. Pai, em nome de Jesus, meu Deus. Aqui está a vossa água. A água do propósito de cura, de libertação. O teu povo está bebendo a água desde o meio-dia. Eu falei, beba sete vezes até nove da noite, meu Deus. Cura eles. Liberta eles. Sara eles através dessa água. Que haja um são, poder, efatar. Meu Deus, eu profetizo fartura nessa mesa. Abundância nesses pratos. E bênção nessas mãos. O Senhor cancela a inveja. Cancela a maldição. Quebra toda a maldição proferida, hereditária, macumba, bruxaria, magia negra. Tudo que parou essa vida. Esse casamento. Essa saúde. Essa família. E a vida financeira das suas ovelhas. Nós declaramos que a maldição está quebrada. Quebrada. No nome de Jesus. E ninguém cancela isso. Está quebrada. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diga amém. Biba o seu copo com água e seja abençoado. Glória a Deus. Que maravilha, né? Que bênção. Já pediu a sua estola? Não? Me chama aqui agora. Que eu vou enviar pelo correio a sua estola. Você vai fazer o voto pra ajudar no aluguel da igreja do mês de dezembro. Vai ser o presente de Natal da igreja, tá? É um voto de 50 reais. Que é um voto de 1% do aluguel. E Deus vai te honrar sobremaneira. Tá bom? Lembrando que esse voto também vai ajudar a levar o presentinho das nossas criancinhas do lar de São Francisco. Ó. Amo vocês. Fica com Deus. Se precisar, é só me chamar.